Nessa nossa jornada conjugando esperança com perseverança, perseverança com esperança, nós chegamos no Salmo de número 62. E nesse Salmo, o salmista faz uma oração que também é uma canção, usando um refrão. Esse refrão aparece tanto no verso 1 e 2, como no verso 5 e 6. Deixa eu ler para você. Verso 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Já no verso 5, ele repete dizendo, descansa somente em Deus a minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Primeira coisa que eu queria destacar para você é, lendo e refletindo sobre esses versos, Deus nunca, jamais nos prometeu que nós não teríamos adversidades, que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos tempos de tempestades nas nossas vidas. Mas Ele sempre se afirmou como a nossa rocha que nos salva e a nossa torre alta. E nós podemos estar nele em tempos de tempestade, nele em tempos de sofrimento. E a promessa é que nós não seremos derrotados ou, como diz o salmista, abalados. Agora, uma outra coisa que eu queria destacar é que parece que existe uma leve diferença entre a primeira vez que o salmista faz uso dessas palavras e a segunda vez no salmo. Na primeira vez, ele faz uso dessas palavras de forma afirmativa. Ele diz, a minha alma descansa somente em Deus. É uma afirmação, a alma dele está descansando em Deus. Por quê? Porque de Deus vem a salvação. Parece que está tudo sob controle. No entanto, adversidades emergem, tempestades surgem no horizonte, problemas começam a acontecer ao redor do salmista. E me parece que no verso 5, ele precisa relembrar a sua alma acerca de quem Deus é. A rocha da salvação, a torre segura. Porque ele diz no verso 5, descanse somente em Deus, ó minha alma. É um imperativo, um convite à alma a descansar somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Eu diria que muitos de nós estamos precisando relembrar as nossas almas, que elas precisam descansar no Senhor. Ele é a nossa torre segura. Ele é a rocha da nossa salvação. Experimente isso na sua caminhada e que Deus o abençoe grandemente.